Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada a você que está aqui comigo hoje para falar sobre um assunto tão especial que é o uso do canabidiol no autismo. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês me dizerem se o meu áudio está ok. Por favor, digitem um se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Laís. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Munize. Boa noite, Maria Isabel. Então, vocês estão ouvindo bem, né? Também gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, que hoje é um dos assuntos mais especiais quando a gente fala de autismo. Então, curtam esse vídeo, curtam o vídeo. Eu estou vendo muita gente já por aqui. Podem curtir, porque quanto mais vocês curtem, mais conteúdo eu trago para vocês. Eu estou sabendo que vocês estão gostando. Então, vamos lá, que hoje o assunto é um pouquinho longo. Eu trouxe artigos científicos. Lembrando que segunda-feira é o dia do artigo. Então, é sempre segunda com artigo. Então, hoje eu trouxe artigos científicos para nós conversarmos sobre o uso do canabidiol e autismo. Eu estou vendo aqui vocês no chat. Vocês já podem ir colocando perguntas, tá? Boa noite para a Sônia, boa noite para a Kelly, boa noite para todo mundo. Vão deixando perguntas que no final dessa apresentação, eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Então, vamos lá, vamos falar sobre o canabidiol. Antes de tudo, antes de a gente entrar no artigo científico, eu também vou pedir para vocês ficarem até o final. Por quê? Olhem lá, olhem aqui na minha apresentação, vocês vão ver que no final tem resumo e como importar o canabidiol. Vou explicar para vocês sobre a legislação brasileira, como está hoje a questão jurídica na questão da importação do canabidiol. Então, fica até o final para vocês terem essas informações também. Lembrando que hoje a live é sobre autismo e canabidiol. Eu não estou falando sobre epilepsia, câncer, inflamação crônica, dor crônica, que são outras indicações também do uso do canabidiol, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, vamos entender o que é o canabidiol, o que é o CBD. Então, eu trouxe aqui para vocês um resuminho do que é o CBD em mim. O CBD, o canabidiol, é um em mais de 100 tipos de substâncias reguladoras do sistema do canabinoide e nós que nós temos dentro da planta da cannabis. E o que seria o THC? O que seria o tetraídro canabidiol? O THC é aquela substância que pode levar a pessoa a ficar um pouco mais high, né? Seria do high. O que eu não estou falando sobre THC hoje é sobre canabidiol. E aonde que está o cannabis? Oi? Hoje, onde está o CBD? Desculpe. Onde está o CBD? Nós temos receptores para o canabidiol. O CBD está em mim. Nós produzimos substâncias endocannabinoides. Então, o CBD está em mim. Temos receptores no cérebro, receptor no pulmão, no sistema imune, nas adrenais. Então, nós temos receptores para os canabinoides no nosso corpo inteiro. E qual que é o grande problema em relação ao canabidiol? Muitas pessoas associam canabis a drogas, como se fosse um problema da nomenclatura. Ainda tem muito preconceito na relação com o canabis e como ele é muito aplicado hoje na medicina. Inclusive, agora no Brasil, a utilização do do canabidiol está sendo revista e mudamos recentemente, desde outubro, a importação sobre o canabis no Brasil. Vou falar para vocês mais no final. Mas ainda há muito esse ranço, sabe? Muita gente acha que é maconha, que é drogas entorpecentes. E não é nada disso, tá bom? Então, eu trouxe um esqueminha para vocês, para vocês entenderem como é complexo o sistema endocannabinoide. Esse esqueminha da nossa aula, que vai ser liberada em breve para os nossos assinantes do Altflix, sobre o sistema endocannabinoide. Vocês podem ver que ele vai... Algumas características são muito importantes, eles não são armazenados em vesículas. O que quer dizer isso? Eu tenho o sistema endocannabinoide e eu vou utilizar ele. São degradados rapidamente, participam do sistema de glutamato e GABA também. E estão envolvendo em vários sistemas fisiológicos do corpo, estresse, humor, estresse, humor e tudo mais. E também o CBD1. Estamos no CBD1, CBD2, são dois tipos de endocannabinoide. Mas qual que é o grande lance aqui? E aqui, eu falo para vocês, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa parte. Qual que é a grande atenção? O uso do canabinoide. Vocês podem ver que aqui eu montei um, como se fosse uma esqueminha, é um esqueminha que a gente, a gente segue lá dentro do Altflix, em que a fase de utilização do canabidiol, ela é mais posterior, não no início. Porque isso atrapalha até a verificar a conduta do médico, o pensamento clínico do médico. Então, é por isso que ele é utilizado mais no final, depois que eu já fiz isso tudo aqui. Então, focando sempre em neuroinflamação. Além disso, vamos falar sobre estudos científicos, isso é muito importante. Atenção, ainda não temos estudos a longo prazo para identificar possíveis efeitos colaterais com o uso do CBD. Apesar disso, muitos estudos iniciais mostram uma melhora global dos sintomas do autismo. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Artigos científicos. Qual é o primeiro artigo científico? Antes disso, vocês podem ver que de 1970 até 2012, olha como aumentou também o número de publicações indexadas ao PubMed, que é a grande biblioteca de artigos científicos dos Estados Unidos. Olha como aumentou até 2012. Isso era pouquinho aqui em 1972, 1970, e olha como está grande e isso já está bem maior, tá? Então, qual é o primeiro estudo que eu trouxe para vocês? Esse estudo, ele sugere que o canabidiol, no futuro, ele pode ser um grande aliado para o tratamento do autismo. Esse outro estudo, ele fala sobre o receptor do tipo 2. Lembra que eu mostrei para vocês? Indicando que pode ser também uma terapêutica para se abordar no autismo. Além disso, eu trouxe um estudo que não está escrito aqui autismo, está escrito síndrome do X frágil, mas também falando sobre a modulação da neuroplasticidade, cognição, ansiedade, nossa percepção, que é a percepção da dor e também no controle de convulsões. Vamos lá. Além disso, trouxe um estudo que fala sobre o uso do canabidiol em crianças autistas e o resultado dele é mostrando que houve uma melhora da ansiedade e da comunicação. Olha como é interessante, você olha desse lado tudo o que a gente quer melhorar, o que a canabidiol melhora no autismo e o que a gente consegue observar no autismo. Então, é uma grande, um grande aliado, precisam-se mais estudos científicos para poder provar que isso é realmente eficaz no autismo, mas os primeiros estudos já mostram que isso tem uma grande aplicabilidade no autismo. Mas eu queria trazer hoje para vocês, em especial, a esse outro artigo que eu vou discutir, ele em detalhes, ele em detalhes, sobre no Outflix. Então, ele é muito grande, é um artigo bem enorme e é por isso que a gente vai discutir em detalhes lá no Outflix. Agora, esse estudo é um estudo de Israel em que fala do uso da análise, da segurança e da eficácia do canabidiol. Qual é o grande lance dele? Houve uma melhora, vou mostrar aqui para vocês, uma melhora de surtos comportamentais na comunicação, na ansiedade, estresse e no comportamento disruptivo. Além disso, ele mostra como que as crianças estavam antes e como elas estavam depois. Então, olha só, olha só, antes, vamos passar aqui para a capacidade de dormir, estava grave dificuldade para dormir, e eu tinha 44 crianças. Durante o estudo, de 44, eu fui para duas crianças. Moderada dificuldade, de 18, eu fui para 27. Você vai falar assim para mim, ah, doutora, mas aumentou, é claro, saiu do grave e foi para o moderado. Então, vai aumentar um pouquinho aqui. Nenhuma dificuldade, eu tinha 28 e foi para 39. Olha que incrível. E uma boa capacidade para dormir, eram duas e foi para 15. E muito bom de um para oito. Então, para vocês verem como é incrível mesmo. Além disso, tem alguns vieses também esse estudo. Por quê? Porque os relatos dos pais, eles, por motivos óbvios, eu não posso... Vou incluir essa criança no artigo, a melhora é observacional. Eu não tenho exames para identificar que melhorou ou piorou essa inflamação. Há vieses nesse estudo, não um estudo random, é um estudo observacional. Então, não tem como cruzar também. Se outras terapias coadjuvantes no estudo, eles favoreceram a melhora também da criança. Então, esses são alguns problemas que eu tenho no estudo. Além disso, quais então seriam as aplicabilidades do canabidiol no autismo? Subgrupos de pessoas autistas, elas poderiam se beneficiar com o CBD. E é porque ele vai atuar no sistema imunológico, diminuindo a inflamação crônica. E principalmente, quando a gente fala de neuroinflamação. Então, trouxe para vocês aqui um quadrinho. Ele é aplicado principalmente quando crianças autistas têm como comorbidades, crises convulsivas, alteração do humor. Ele ajuda a diminuir a inflamação crônica, neuroprotetor, modulação da função sináptica, regulação de enzimas. Isso não são enzimas só digestivas que eu vivo falando, tá, gente? Atuando também na motividade gástrica e também ajudando na seletividade alimentar. E como importar? Muitas pessoas me perguntam, tá bom, doutora, como importar? Aqui, eu posso falar para vocês que é muito fácil o acesso ao canabidiol. A gente vai no mercado, consegue comprar canabis. Então, é de uso aqui no estado do Texas. Aqui, cada estado tem a sua legislação. Então, aqui no estado do Texas é muito fácil. Você conseguiu em forma de creme, em forma de shampoo, pasta de dente, em forma de óleo, sabonete, tem tudo aqui relativo ao uso do canabidiol. Mas, qual que é a grande sacada? Que eu queria que vocês pais que estão aqui comigo hoje, vocês entendessem. Uma lista de tarefas. Não pode já, depois que a gente falou sobre vários benefícios do uso do canabidiol, amanhã já querer convencer o médico que tem que usar canabis e isso e aquilo. Não é assim. Alguns perfis de autismo, lembrando que tem as comorbidades autísticas. Então, alguns perfis vão se beneficiar com o uso do canabidiol. Então, primeiro, tem que fazer aquela... Lembra da sequência que eu mostrei aqui no início da apresentação? Identificar fatores inflamatórios que podem estar piorando a qualidade de vida e até a sintomatologia do autismo. E aí, eu posso falar para vocês, com certeza, a inflamação intestinal, uma alimentação pobre e errada, com o uso de muitos produtos alimentícios. A criança que se entope de chocolate, refrigerante e doces, não bebe um copo de água. Então, isso tem que ser corrigido primeiro. Depois que a gente corrigiu a dieta, corrigiu as deficiências nutricionais, junto com a sua nutricionista, vamos passar por uma segunda fase. Vamos identificar agora se essa criança tem infecções oportunistas, subclínicas que podem não estar aparecendo, se tem distúrbios endócrinos. E aí, isso vai sendo tratado. Lá no final, se ainda existir sinais e sintomas que eu preciso controlar a neuroinflamação, se a criança ainda está grave, ainda tem sinais claros de neuroinflamação, aí sim eu vou optar para o uso do canabidiol. Em alguns casos, eu vou utilizar ele já no início. Já está muito óbvio para mim que eu preciso de um auxílio de um medicamento já no início. Então, eu prefiro utilizar, em alguns casos são raros já no início. Mas isso não é regra. A regra é, primeiro, tratar o corpo para depois se observar. São observar a demanda do meu paciente, observar a demanda do meu filho, se ele está melhorando ou não no tratamento, e depois considerar o uso do canabidiol. E isso é muito importante também que os pais entendam que medicação, aqui eu falando só, por exemplo, do uso off-label da Resperidona, ou o uso off-label do Aristabe, o nome comercial, o uso dessas medicações, elas não estão tratando autismo. Eu estou tratando sintoma. Eu estou tratando agressividade, acho que em alguns casos eu vou ter que usar realmente a medicação. Mas eu tenho sérios efeitos colaterais que devem ser colocados na mesa. E um dos principais é a provável sedação da criança, o aumento de peso, ginecomastia, por aumento de prolactina. Então, isso também deve ser considerado. Agora, em relação ao uso do canabidiol, esses efeitos colaterais, eles são mínimos. Porque é uma substância natural. Então, é por isso que há uma certa divergência com o uso. Não é uma medicação, tá? Mas tem efeitos psicotrópicos. Então, é por isso que a sua regulamentação, a sua prescrição é regulamentada. E eu concordo que tem que ser mesmo. Eu não concordo que é do jeito que é feito aqui nos Estados Unidos, no Texas, não. Eu acho que isso deveria ser feito como é no Brasil. Com prescrição médica, no momento certo e com a indicação correta. Como qualquer outro tipo de medicamento. Que o canabidiol, apesar de ser natural, ele vai ter uma ação psicotrópica também no organismo. Mas com um plus, olha só que chique, né? Com um plus que eu vou estar tratando o meu sistema endocannabinoide, que pode estar desregulado no autismo. Então, essa aí eu coloquei como se fosse a lista de tarefas. Identificar perfis, exames laboratoriais para identificar a inflamação. Acompanhamento com o médico. Não dá para você fazer isso sozinha, mãe. Você tem que acompanhar o acompanhamento médico com o psiquiatra, com o neurologista, para verificar a possibilidade do uso do canabidiol. O momento terapêutico, que é aquela linha que eu mostrei para vocês no início da nossa apresentação. A escolha do tipo de óleo. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Inclusive, agora há pouco, postaram lá no Instagram, falando que não teve uma boa experiência com o uso do canabidiol. Existem muitos óleos. Óleos CBD puro. Óleos que já tem THC, como no Brasil, Abraça Esperança. Alguns óleos já tem conteúdo um pouco maior, outro um pouco menor. Que existem óleos com blends, como óleos aqui que tem luteína, que tem outras coisas dentro do óleo, além do CDBD, que tem atividade antioxidante. Então, existem um mundo de óleos. Então, não quer dizer que todos os óleos e todas as atividades endocannabinoides vão ser iguais para todo mundo. Sem contar que para algumas pessoas também, realmente, não vai ser bom. As pessoas não vão ficar bem com o uso do canabidiol. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não é oba-oba, não é uma panaceia. Não serve para tudo. Então, por isso que tem que fazer aquela sequenciazinha. E se não deu certo, verificar, fazer revisão, saber se aquela criança tem aquele perfil adequado para o uso da cannabis. E aí, sim, fazer a escolha, provavelmente, às vezes, de um outro óleo, de acordo com o perfil. Opa, peraí, que a minha Siri abriu aqui. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Por favor, digita um aqui para mim. Podem ir fazendo perguntas que, no final, a gente vai responder, tá? Além disso, da escolha, dosagem. Às vezes, as pessoas pensam também que muito é muito melhor. Quer fazer uma dose altíssima de canabidiol. Às vezes, uma dose mínima que vai ser adequada. Então, tatear essa dosagem também é muito importante. Não sai fazendo muita canabidiol de uma hora para outra. Então, isso também deve ser levado em consideração. Não esquecendo do acompanhamento e também na legislação brasileira. Essa questão da legislação brasileira, eu vou trazer também para vocês, no Outflix, um resuminho para como está essa questão no Brasil, tá? Então, aqui, mostro para vocês, ó. Como que, aonde vocês vão encontrar o canabidiol, dentro da série Cérebro, vai estar escrito lá o A Cannabis. Onde a gente vai colocar lá para vocês. E, resumindo, o que nós falamos hoje? Eu falei para vocês, volta aqui. Volta, Tchélio. Isso. Hoje, nós falamos o que é o CBD. Falamos dessa diferença de CBD e THC com atividade psicotrópica, atividade endocannabinoide. A nomenclatura, que ainda é um problema, que muitas pessoas ainda acham que o uso do canabidiol é drogas. E não é isso. Trouxe diversos artigos para vocês. E vocês que são assinantes do Outflix, a gente vai desmembrar esse artigo. Eu já mostrei para vocês como que eu vou botar para vocês lá, dentro da série Cérebro. Vai estar lá embaixo. É só clicar na série Cérebro. Vai estar lá embaixo. E vocês vão conseguir acessar. A leitura recomendada. Vou mostrar para vocês agora. Os desafios. Precisamos de mais estudos. Precisamos de estudos randomizados, duplo cego, para saber a longo prazo o que o canabidiol também traz de efeito para a pessoa. Porque a gente ainda não tem esses estudos. Isso também tem que ficar claro, tá? Opa, peraí. Vou voltar. Aqui. Os assinantes. Eu vou colocar lá dentro do Outflix. A leitura recomendada. Eu recomendo vocês a entrarem no site também do cancer.gov. Aqui nos Estados Unidos, estudam muito o uso da canabias no câncer. Então, coloquei alguns. Aqui no Brasil, sebride. Botar sebride.com.br. Eles têm simposes, publicações incríveis também. E esse livro, que é também da Universidade Federal de São Paulo, que é o uso da canábias e substâncias canabinoides em medicina. Então, era isso. Eu vou agora abrir para as perguntas. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Peraí. Deixa eu jogar isso daqui para lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar lá de cima. E vocês fizeram bastante perguntas, hein? Que legal. Vamos lá. Boa noite, Aura de Brasília. Boa noite, João Pessoa. Já avisou? Amém. Vamos lá. Estou usando. É, existem algumas pessoas que têm sucesso com o uso do canabidiol com THC. Mas isso também tem que... Vocês não estão aí do Instagram vendo os gráficos que eu estou mostrando aqui no YouTube. Mas deve-se levar em consideração que nós não temos estudos com o uso de THC também não, tá? Então, é muito bom. E isso é muito individual, tá, gente? Muito bom. Usou o TBD e foi ótimo para a imunidade. Ó, minha mãe. Oi, mãe. Ai, que saudade da minha mãe. Isso. O pessoal que está usando, está colocando aqui. Obrigada, gente, pelo depoimento de vocês. Aqui, uma pergunta. A pergunta da Andréia. Doutora, em quanto tempo conseguimos ver resultados em uma criança, criança de 3 anos usando o CBD? Isso é muito relativo, Andréia. Mas, vou repetir. Lembrando sempre. Tem que fazer aquela sequenciazinha. Porque se sair usando o canabidiol, sem desinflamar o intestino, não adianta muita coisa. Você vai estar gastando dinheiro, gastando tempo, porque não é barato. Então, a sequência de tratar o intestino, diminuir a inflamação intestinal, tratar as comorbidades associadas ao autismo. Isso é muito importante para você conseguir identificar o perfil da criança e até na escolha do melhor óleo. Então, isso depende muito da resposta clínica. Não tem como falar para você, ah, em uma semana, um mês, um ano. Não tem como. Isso vai depender de cada pessoa. Tá bom? Vamos lá. Ó, o Lucas. Oi, Lucas. Tudo bem? Ó. É outra coisa, então. Essa é uma pergunta muito boa da Luciana. Está assistindo nossas aulas, nossos webinários. Obrigada, Luciana. Ela perguntou se o canabidiol tem ação parecida com a vitamina D na imunidade do autista. Mais ou menos. Não e mais ou menos. Por quê? A principal atividade do canabidiol no sistema imune é sobre as células B, é sobre as células T e na mobilização e na ativação mastocitária. De mastocis. Então, resumindo, resposta alérgica e imunológica. Então, essa é a principal atividade do canabidiol no sistema imune. Agora, a atividade da vitamina D é regulação de genes e também, principalmente, relacionada a uma palavrinha que vocês vão ouvir falar muito, GCMAF. Então, o GCMAF tem uma forte relação com a vitamina D e ele tem essa capacidade também de modulação do sistema imune. Então, essa é uma grande diferença. Sem contar que a vitamina D também modula mais de mil genes. E, com certeza, muitos desses genes relacionados à imunidade, à inflamação crônica. Tá? Vamos lá. E onde compra? Olha, gente, agora no Brasil, desde outubro de 2019, houve uma melhora para a importação do canabidiol. Mas, ainda precisa de prescrição médica, graças a Deus. Precisa de prescrição médica e de acompanhamento médico, tá? Qual médico receita? Até pouco tempo atrás era psiquiatra e neurologista. Mas, o médico que entenda de canabidiol, pode prescrever. Não tem problema nenhum, tá? Sim, vou falar dos trâmites da compra no Brasil. Primeira coisa, você ter um médico que você confie, tá? Primeira coisa, você saber se o médico está receitando aquele óleo adequadamente, para tatear a dose, ir de baixo até para alta. Saber quando voltar também é muito importante. Ah, não ficou bem? Aumenta a dose. Não. Baixa a dose para ver se melhora. Então, isso também é importante. Além disso, o médico vai precisar fazer uma receita, vai precisar fazer um laudo. E depois, você tem que fazer um cadastro na Anvisa. Eu vou mostrar esse passo a passo. Vou compartilhar a minha tela, a aula sobre importação de canabidiol, para auxiliar os pais, que é muito confuso. Melhorou, tá, gente? Porque antes era pior ainda para você. Até antes de outro lugar, era pior ainda para poder fazer essa importação. Agora melhorou. Você faz tudo online e é bem mais fácil. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Olha só, tem um monte de gente aqui ao vivo. E vocês tratem de curtir meu vídeo. Vocês estão gostando dessas lives? Segunda com artigo? Então, vocês têm que curtir aqui também. Vamos lá. Olha quem está aqui, gente. Doutora Muriele. Doutora Muriele, lá de Brasília, se eu não me engano, né, Muriele? Psiquiatra também. Experiente com o uso do canabidiol. Olha ela falando aqui, ó. Exato. É preciso ter muito cuidado com o uso do CBD. Quem recolhe a ele, sem critério, está trocando risperidona por uma risperidona natural. Amém, Muriele, é isso mesmo. As pessoas estão pensando que, ah, não quero usar risperidona, vou usar o natural. Não, gente. Eu também tenho atividade, atividade neurológica, psicoativos, psicotrópica. Então, tem que ter muito cuidado. Então, não é oba-oba. Não é um xarope natural, tá? As pessoas estão com essa confusão. Obrigada pelo comentário. Um beijo para você. A minha opinião sobre o óleo CBD no Brasil é maravilhoso. Maravilhoso. E tem que melhorar muita coisa ainda na lei, tá, gente? Até mesmo para a produção brasileira do canabidiol. Para ter a produção brasileira da canábis no Brasil. Então, tem que mudar muita coisa. Mas a gente está caminhando. Um primeiro passo foi dado. Tem que muita gente ficou com raiva. Ah, e agora? Vai poder só abrir umas portas para os importados. Mas calma. Tudo aos poucos vai se encaixando. Dá para ser tudo do jeito que a gente quer ao mesmo tempo. Então, eu considerei essa mudança que teve muito favorável. Foi muito bom. Porque antes eram trâmites. Demorava dois, três meses para você conseguir uma importação. Agora isso já melhorou muito. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Então, de novo, Mi. Mi Quintal. Ela pergunta. Minha filha não fala. E seria eficaz para ela? Porque ela tem mudança de humor também. De novo, não tem como prever. Os estudos, os primeiros estudos que estão sendo feitos. E principalmente esse que eu mostrei para vocês. Deixa eu botar ele aqui também de novo. Vou botar ele aqui para vocês. Esse estudo aqui. Cadê? Cadê? Inclusive na fala, na cognição, no sono, na qualidade de vida em geral. Mas isso não tem como prever de uma pessoa para outra. Então, você fala que ela tem mudança de humor. Por ansiedade também. Mas lembrem-se. Primeiramente, eu preciso tirar a inflamação, corrigir deficiências nutricionais. Parece até a Chata falando isso toda hora, né? Deficiências nutricionais. Porque esses sintomas que você está falando, pode ser decorrentes disso tudo. Então, quando a gente dá um medicamento para uma causa base, eu estou só ofuscando aqueles sintomas. Eu não estou tratando uma causa. Então, é por isso que é muito importante sempre vir do básico. O basicão primeiro, gente. A comida. É comida. Não tem comércio nenhum nisso. Você vai falar, se a BD é comércio, não tem comércio nenhum no que eu estou falando aqui para vocês. Alimentem-se melhor. Tratem da alimentação. Você vai deixar mais rico a oferante. Você vai deixar mais rico e a sua casa também. A sua casa vai ser mais saudável. Você, seu filho, todo mundo da sua família aqui. Optar por uma alimentação saudável. Então, não tem comércio nisso. Então, opte primeiro pelo básico. Depois que você for subindo aquelas escadinhas, que até muito o doutor Rogério Rita fala, as escadinhas de complexidade de sintomas e comorbidades. Aí, lá no final, a gente se observa, avalia se é uma boa utilizar o canapidiol. Tá bom? Deixa eu botar isso lá para frente. Espera aí. Viu aqui? Deixa eu botar. Nesse estudo, eu mostro para vocês de novo. Melhoraram os surtos comportamentais, a comunicação. Olha só, a comunicação melhorou em 47%. A ansiedade em 39%. Estresse em 33%. Ou seja, é claro que é observacional. Existem os viés de observação do estudo. Mas não pode se levar em consideração. Até coloco que a observação dos pais pode tomar um erro na análise. O melhor, nesses casos, a gente teria que ter os exames para poder verificar ali no papel, no exame laboratorial, algo mais físico, além de uma observação, somente uma observação de melhora. Então, é por isso que é importante se fazer os exames, identificar os perfis. Deixa eu botar isso lá para frente agora. De novo. Pronto. Vamos ver se tem mais perguntas. Opa, fui lá para baixo e agora perdi onde eu estava. Aqui, ó. Olha, essa é uma pergunta muito boa. E o óleo essencial de copaíba pode ser utilizado em substituição com o canabidiol? Então, Carlin. Então, Carlin. O óleo de copaíba, ele tem sim substâncias endocannabinoides. Mas tem que ter muito cuidado com o cultivo, de como foi feito esse óleo, se esse óleo é realmente puro. E isso é uma outra coisa. O uso do óleo essencial, nesse caso, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando do uso do canabidiol derivado de cannabis sativa, cannabis indica. Indica. É um desses dois. É disso. O canabidiol através... As fontes de endocannabinoides através de óleos essenciais de copaíba é uma outra coisa. Mas também tem seus efeitos anti-inflamatórios que observamos também no CBD. Mas isso é outra coisa. E a utilização, evidentemente, é preferível tópica, tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora sobre o uso de óleos essenciais. Não é o motivo do nosso encontro aqui hoje. Mas sim, o óleo de copaíba tem substâncias endocannabinoides também. Ó, um monte de gente perguntando de óleo de copaíba, né? Ó, outra aqui de óleo de copaíba. Um monte de gente perguntando. Muito obrigada, gente. A gente pode marcar outro dia para falar só sobre o uso do óleo de copaíba. Tá bom? Eu vou deixar a ginada aqui para vocês. Olha a Lilian falando. Depois do perfil do paciente tem que ter mais uma comorbidade. Aqui no Brasil tudo é muito difícil. Olha, é muito difícil, mas está melhorando, tá, Lilian? Está melhorando, inclusive, para poder fazer a importação do uso do canabidiol. Melhorou muito. Ó. Gente, isso. A Elane perguntando aqui. Elane Biondo. Obrigada pela pergunta, Elane. Boa noite. No TEA leve, entre aspas, em que o atraso de fala é o que mais prevalece, o CBD auxilia, pode auxiliar depois que você fez tudo aquilo? Enverificou a alimentação. Vamos fazer um brainstorm aqui? Imagine que essa criança, ela tem deficiência de ferro, que está muito relacionada a atraso de fala e cognição. Deficiência de ferritina. Deficiência de zinco. Deficiência de cálcio. Deficiência de magnésio. Deficiência de vitamina D. Eu tenho todas essas deficiências de vitamina E. De tudo. De proteínas. Proteínas que vão virar, vão ser quebradas em forma de aminoácidos. Esses aminoácidos vão virar neurotransmissores. Ou seja, não tem nada, nada dentro desse pacote dessa criança autista. Dessa pessoa autista. Adianta da canabidiol? Canabidiol não tem zinco. Canabidiol não tem magnésio. Canabidiol não tem aminoácidos. Então, não dá para você tentar substituir uma deficiência só camuflando com outra coisa. Vai cair na mesma coisa que a Murielle falou. Então, a gente está tentando naturalizar o medicamento. Isso não pode ser feito. Então, depois que isso tudo foi feito, com a correção de todas as deficiências, da inflamação, da melhora da atividade mitocondrial, do sistema imunológico, de tudo que a gente observa como comorbidade no autismo, tratamento de infecções subclínicas, como pandas, que muitos nem pediatras nem sabem o que é. Depois que isso tudo foi tratado, aí sim eu vou começar a tentar associar o canabidiol, nesses casos. Se for uma criança com um grande perfil inflamatório, eu pego lá o exame de uma criança, tem uma calprotectina de mil, cinco mil como eu já vi, uma IgE de dez mil como eu já vi, um perfil alérgico inflamatório, que muitas vezes eu preciso conter esse sistema, eu posso utilizar a mão do canabidiol em doses baixas, mas sem pensar que eu estou querendo tratar a ansiedade que está ali pendurada nessa pessoa. Então, isso que é importante vocês entenderem, o canabidiol vai ajudar sim, mas sabe por que vem essa pergunta? É porque ainda há associação do uso do canabidiol com a forma recreativa e uso de drogas. Então, pensa, ah, é uma droga legal, não é isso. Eu tenho muita atividade anti-inflamatória, uso em dor crônica, do canabidiol. Então, isso é um preconceito também. Então, quando a gente pensa assim, ah, será que isso vai ser bom para a ansiedade? Porque ainda está pensando no efeito ainda da droga em si, que também tem um efeito psicoativo, mas não é só isso. Por isso que é importante tratar o resto, porque se você ficar só pensando nisso, vai estar falando como o Muriel falou, naturalizando uma respiridona natureba. Não é assim, tá? Pode. Jurema perguntando aqui, ó. Jurema Pegoreti perguntando, pode o autista ter uma regação negativa no início? Pode e isso deve ser observado. Então, no início, coisas que devem ser tateadas. Qual é a dose? Qual o tipo de óleo? Qual o momento terapêutico? E se considera... Aquilo tudo que eu falei já foi tratado? Será que realmente é uma reação ao óleo ou a criança comeu um pão? Então, muita coisa pode acontecer, gente. Então, isso tudo deve ser cruzado. Chegou aos finalmentes, e que realmente identificou que aquela criança não é bom para aquele óleo, vai aumentar ou diminuir a dose? Vai trocar o óleo? Então, isso deve ser considerado... Vai parar de usar canabidiol, que também pode acontecer, não é para aquela pessoa. Então, isso deve ser sempre considerado. A criança pode, sim, piorar. Mas essas outras questões devem ser levadas em consideração também. Tá bom? Vamos lá. Também acho, Angela, ainda acho muito caro o preço do canabidiol importado. É caríssimo. Por isso que não é para sair comprando canabidiol. Gasta seu dinheiro na feira primeiro. Gasta seu dinheiro melhorando a alimentação da sua família. investigando causas, como comorbidades associadas, disfunção imunológica, e levando no nutricionista e no médico. Faça isso primeiro. Depois, vai para o carão. Se precisar também. Isso que é importante. É muito caro o canabidiol importado, um dos mais famosos, é o Charlotte Webb. E ele, 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 aqui, o dólar, do jeito que está, ainda por cima, atrapalha tudo, né? Então, aqui, ainda, para você conseguir fazer um tratamento a longo prazo, vai demandar de muito, muito, muita despesa, muito recurso financeiro da família, que poderia estar sendo direcionado para outras, outras, outras questões que a criança precisa resolver também. Então, isso que é importante. Não sair gastando dinheiro sem verificar necessidade. Imagina você gastar um dinheirão desse, criança toda inflamada, com cocô podre, sopa de urubu, vai estar fazendo cocô rico, cocô cheio das canábis. Não vai, não vai absorver nada. Né? Cate de tibiriba. Então, adianta tomar canabidiol? Para ir para quê? Para o ralo? Para o vaso? Então, primeiro, tratando o intestino, tratando todo o sistema gastrointestinal, que isso é muito importante. Essa é uma pergunta, uma das melhores perguntas. Quem precisa usar o CBD? Qual o tipo de autista? Isso eu falo muito dentro do Altflix, sobre os tipos de autistas. E o que, como é que a gente vai classificar um autista dentro de subgrupos? Né? Isso é bem interessante. Isso foi algo que a comunidade médica está começando a observar, a traçar esses grupos. Mas eu vou aqui abrir para vocês que muitos desses grupos, eu acabei fazendo esses grupos com características deles para cada subtipo de grupos. Então, tem o grupo gastrointestinal, que é aquela criança alérgica, alérgica às porcarias alimentícias, aos subprodutos. Tem o subgrupo mitocondrial, tem o subgrupo inflamatório, tem o subgrupo doenças infecciosas, tem o subgrupo também neuroinflamatório. É esse, é esse, neuroimune, que vai tender a responder melhor ao canabidiol. Tá bom? Ó, ai que bom, que foi bom para você também, Viviane, foi uma maravilha para ela. Ó, essa é uma pergunta muito boa, Camila. Doutora, CBD com ou sem THC? Vivo em Portugal e consigo achar com e sem. Meu filho está há um ano e meio sem glúten, sem caseína e sem soja e agora entrou na GAPS. Adoro! Você que também quer aprender a dieta GAPS, fazer o caldo GAPS, nós temos um vídeo bem passo a passo lá dentro de receitas, lá no Altflix. Olha só, o CBD com ou sem THC, existe, existe uma, uma teoria entre a comunidade científica lá nos miúdos, falando que não existe CBD 100% puro. Vai ter sempre alguma porcentagenzinha, nem que seja 0,0001, 0,1, 1%, 2, 20, 30% de THC. Essa é a grande diferença. Então, quando aparece lá até mesmo Charlotte Web, botando, aparece lá 100% canábis, 0% THC. isso aí ainda é meio controverso. Alguns estudos também, não só relativos ao autismo, indicando que para até o CBD ter a sua atividade endocannabinoide, ok, sussa, eu preciso de uma certa dosagenzinha de THC, nem que seja de 0,1%. Então, isso é o que os estudos mais recentes estão falando. Agora, para crianças autistas, a recomendação é o mais próximo de canabidiol 100% puro. Quando tem outras questões associadas, como epilepsia, crises convulsivas, aí eu posso tentar optar por uma dosagem um pouquinho mais acima de THC. Então, depende do perfil, dentro do perfil neuroinflamatório. É uma criança epilética, é uma criança que convulsiona, isso deve ser levado em consideração também, tá bom? De nada, Andréia, que eu respondi a sua pergunta, vou responder sim. Não dá sempre para responder todas, mas se vocês já fizerem fazendo lá desde o começo, as primeiras eu sempre respondo. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas. Olha que legal, gente, Cassiane, sou de Belo Horizonte, tenho um filho autista de 3, quase 4 anos e ele ainda não fala. Comecei a te seguir e com a introdução de vitamina D e para outro, e para melhorar os sintomas. Que legal, Cassiane, não esqueça de procurar um nutricionista e um médico para te acompanhar, tá bom? É muito importante. Qual que é a minha intenção aqui com vocês? Empoderamento, informação. Vocês como pais, vocês têm que estudar, não adianta. A gente tem que estudar. Eu também precisei estudar quando o meu filho foi diagnosticado com autismo. Eu e meu marido, a gente virou, sei lá, quantos meses estudando de madrugada para tentar aprender tudo o máximo sobre autismo. Então, essa é a minha função aqui, trazer para vocês informações para vocês se empoderarem e poderem buscar novos profissionais para poder começar a sua jornada dentro do tratamento do autismo. Tá bom? Então, não esqueça, faça o básico primeiro. Então, vitamina D, ela é uma das principais, por falar nisso, essa semana vai estar liberado para os assinantes do Outflix a aula completa, a série completa sobre vitamina D. E eu falei isso ontem na gravação, eu falei isso ontem na gravação, a vitamina D é uma das principais vitaminas deficientes no autista. Então, tem que ser investigada e tem que ser suplementada se for preciso. Quem migué é esse que não pode? Claro que pode. Ó, vou deixar para vocês aí agora o link também do Outflix, o pessoal está me perguntando aqui no chat, cliquem aí no Outflix, deixei o link para vocês, tá bom? Mas, obrigada por estar aqui seguindo a gente, fico muito feliz. É, também a Murielle falando que tem excelentes resultados com doenças autoimunes. Gente, doenças autoimunes, modulação do sistema endocannabinoide junto com o sistema imune é incrível também. Então, se eu tenho um braço lá de comorbidades, lá no autismo, em que tem aquele perfil autoimune, são as crianças pandas, pães, crianças que têm ativação de marcadores imunológicos, crianças muito alérgicas. Então, essas crianças têm perfil imunológico. Então, elas também podem se beneficiar também. Vamos lá. Olha o Lucas falando aqui, ó, vou deixar meu depoimento. Meu filho deu certo usando óleo artesanal Full Spectrum. Quando utilizamos, no início, um óleo apenas CBD, a resposta foi aumento de estereotipia e hiperatividade. Poxa, muito obrigada, Lucas. É isso mesmo, gente, tá vendo? Um óleo artesanal tem THC, então é um óleo que tem THC, ele vai ter aquela atividade psicotrópica e ele melhorou com o uso do óleo Full Spectrum. Agora, se for só CBD, aumentou a estereotipia. E alguém sabe por quê que isso pode acontecer também? Porque eu vou estar mexendo num sistema lá de GABA, glutamato. Então, são neurotransmissores ativos e inibitórios. Então, quando eu mexo nesse sistema, pode piorar a criança. Então, isso tem que ser considerado. Agora, se eu entro, provavelmente, no caso do seu filho, se tem algumas outras comorbidades associadas que eu preciso do uso do THC, pode ser benéfico. De novo, depende de uma pessoa para outra. obrigada, Lucas. É ótimo ter os depoimentos das pessoas para saber que, realmente, o canabidiol tem que ser visto o mais rápido possível. A gente precisa de mais pesquisas. Nós precisamos de mais estudos e precisamos também que a política mude um pouco no Brasil, que seja visto de uma forma diferente. Precisa ser conscientizado das pessoas que não tem nada a ver o uso do canabidiol com drogas e maconha. não é isso. Então, o uso medicinal do canabidiol 100% puro ou do canabidiol THC em alguns casos, ele deve ser revisto principalmente pela sociedade como um todo. Não só médicos e profissionais de saúde, mas a sociedade como um todo. As pessoas precisam de tirar esse véu de achar que o canabidiol é relacionado a drogas entorpecentes desse jeito. Oi, Jacques. Ótimas informações. Obrigada por estar aqui acompanhando a gente também. essa pergunta já respondia sobre reações negativas. Kátia falando que está amando. Ah, olha só que legal, Andréia. Se pudesse, eu curtia mil vezes. Pessoal, estão curtindo o nosso vídeo? Poxa, obrigada, gente. Para mim, é muito importante vocês saber que vocês estão gostando. Está aqui toda segunda-feira trazendo um assunto científico para vocês. Vocês estão gostando, estão curtindo, estão compartilhando e estão planejando mudar a vida de vocês também. Então, quando a gente ajuda o próximo com informação, com conhecimento, vocês podem ter certeza que isso volta para a gente também. Então, eu agradeço muito vocês que sempre me mandam mensagens dizendo que a vida de vocês também estão mudando. Então, essa é uma pergunta junto com a do Lucas. O que eu acho dos óleos artesanais? Depende de quem está fazendo o óleo artesanal. Lembrando que no Brasil isso é um assunto meio controverso e depende da matéria-prima que está sendo utilizada para ser feito o óleo artesanal. Da mesma forma, quando eu falo de óleos essenciais. Então, como que está sendo feito esse óleo? Quem está fazendo esse óleo? Então, isso deve ser levado em consideração também. Essa é uma pergunta muito boa também. Carolina. Oi, Carol. Você por aqui. Um beijo para vocês. Um beijo no meu boneco. E quantas doses? Qual o protocolo? Como saber a dose-alvo? Só mesmo tentativa? Erro e acerto? Existem vários tipos de... Não é protocolos, mas indicações de acordo com o peso decorrente da doença ou do transtorno que a pessoa apresenta. A gente vai utilizar uma dose relativa ao peso. mas hoje o que nós temos é isso que você falou. A escolha do óleo, a principal... O principal erro que eu vejo é não correlacionar a escolha do óleo com o perfil da pessoa. É como se fosse um óleo para todo mundo. E isso não é verdade. Os óleos são diferentes. Por exemplo, o Charlotte, ele é muito mais... Eu vejo resultados muito melhores em pessoas, em crianças autistas que têm essa... Essa neuroinflamação mais aguçada, que têm crianças epiléticas. Até por isso que o Charlotte foi chamado de Charlotte por causa da menininha Charlotte que felizmente morreu recentemente com... Ela tinha epilepsia. Então, isso eu vejo com o Charlotte. Agora, por exemplo, o Revivit. O Revivit já é um outro óleo que é um blend de óleos com antioxidantes que ele vai atuar melhor num outro perfil. Um perfil já numa criança que não respondeu muito bem à dieta. Uma criança que vive fungada. Então, esse é um perfil. Então, depende muito do óleo. Passamos da escolha do óleo, vamos para a dosagem. É tato. Começar devagar e ir subindo aos poucos. Então, a criança piorou, baixa a dose. As pessoas muitas vezes têm a noção de que tem que aumentar a dose. Quanto mais melhor, às vezes o menos é melhor. E no caso do cadabidiol também. Olha, eu nunca vi casos de dependência não. Tá? Para parar, fazer desmame não. Não vi casos de dependência. É claro que se for usar com maior teor de THC, provavelmente vai ter dependência. Mas, isso deve ser avaliado junto com o seu médico. Olha, GCMAR, fio homeopatia, também uso muito. Vamos ver. Ah, que legal. Fico feliz, Tamara. Tamara falando. Meu filho está fazendo uso de canabidiol há oito meses. Embora o médico dele seja de muita confiança minha, fiquei muito feliz, pois agora vi que ele seguiu todas as suas instruções. Ai, que legal, Tamara. Isso é muito importante. Não pode, naturalizar a medicação. Não é uma risperidona natureba. Então, fico muito feliz que tenha sido bem, bem positivo na sua casa. Vamos lá? Olha, até minha tia está aqui. Beijo, tia. Ai, que saudade da família, gente. olha só, vamos ver se tem mais perguntas. Mais perguntas. Eu não entendi. Olha, Regiane Moraes perguntando. Meu filho tem reação glúten, leite, soja e ovo, mas deu mais de 2 mil. o médico dele ficou emocionado. Thanks, Doc. Obrigada. Vamos ver. Vamos ver. O pessoal me perguntando sobre algumas fórmulas por aqui. depois eu respondo no chat, tá, gente? Vamos lá? Tem que se interessar. A maioria dos médicos não se interessa por também como estão. Exatamente. Ela deve estar, a Joyce deve estar respondendo a Josélia aqui, ó. A Josélia perguntando. E por que a neuropediatra não auxilia os pais em outras alternativas e parem de receita só em esperidona? Porque isso ainda não está o tratamento do integral do autismo, a forma do que nós estamos falando por aqui, não chegou muitas vezes no consultório, no consultório de velha guarda. Então, isso precisa ser mudado. Está mudando, graças a Deus está mudando, com a gente da internet, a informação está aí, vocês podem pesquisar. Não acreditem em mim, não, tá? Não acreditem em ninguém. Façam as suas próprias pesquisas, busquem artigos científicos, leiam as últimas pesquisas, leiam os livros, infelizmente temos o problema da língua inglesa, então é bem mais difícil, a maioria da literatura está na língua inglesa, mas coloquem no Google Tradutor, vocês acham o quê? Que eu aprendi a ler artigo como? Eu comecei no Google Tradutor, não tenho vergonha de falar isso não. Então, vocês têm que fazer isso, têm que estudar, não pode ficar dependendo só do médico, do nutricionista, do terapeuta ocupacional, não dá, o filho é seu, a responsabilidade é sua, e é por isso que você tem que estudar também, tá bom? hoje está tão mais fácil, gente, já tem tanta informação gratuita, olha só, a gente está aqui online, eu estou lá e do outro lado do mundo, vocês estão no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente está conversando sobre canabidiol, sobre planos de tratamento no autismo, falando sobre neuroinflamação, sobre diversas abordagens, eu venho aqui toda semana trazer para vocês, quem me dera na época do autismo do meu filho, eu tivesse isso toda semana também, não tinha, catei muito livro, catei muito artigo científico, fiz muitos cursos para poder estar até aqui, agora falando com vocês, com toda a propriedade de causa e estudo, então, não acreditem em mim, no terapeuta, no outro médico, nutricionista, acreditem no que vocês estudaram, e no que vocês pesquisaram, tirem suas próprias conclusões, é isso que é importante, tá? Vamos lá. E essa semana está cheia de live, tá? Vocês não esqueçam não, amanhã já tem live, eu não lembro agora de cabeça o que é, mas amanhã já tem live, não marquem, curtam, aproveitem para seguir o canal, vocês têm que seguir aqui o YouTube, ativar esse sininho, ativa o sininho, que assim que eu entrar online, vocês vão ser avisados, e quem está no Facebook, curta a página, e ative também as notificações, de quando eu entrar ao vivo, então, para vocês acompanharem ao vivo, a gente tem essa interação, vocês fazem perguntas, eu respondo, então, é muito legal, tá bom? Então, amanhã tem live de novo, se não me engano, amanhã às 19 horas também. E é exatamente isso que a Joyce falou, tem que se interessar em estudar. Olha só, Carol, maravilha, Tiel, sempre dando altas ideias para eu pensar no tratamento do meu filho, só amor. Amor, sou eu com vocês, meu livro que vocês me deram está aí comigo ali agora, eu vou tirar uma foto, ainda vou fazer um post sobre esse livro tão especial. Vamos lá. Vocês estão curtindo, aqui é o vídeo, né, gente? Isso eu já falei, eu já vou marcar também com vocês, eu estou para marcar uma live sobre os olhos essenciais, se vocês não conhecem, o meu marido, ele é naturopata, ele é especialista em aromaterapia, foi uma das áreas que a gente foi estudar, também para ajudar o nosso filho, eu evito falar um pouco sobre isso, quem é o expert nesse assunto é ele. Então, ele é, ele estudou aromaterapia, foi se formar em aromaterapia, hoje dá curso de aromaterapia, tem lá, sei lá, centenas de alunos, então, eu vou pedir para ele me ajudar, e vou fazer uma aulinha para vocês sobre aromaterapia e uso de óleos essenciais, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas, gente? Deixou lendo aqui. Olha, olha só que legal, gente, olha só esse comentário da Cláudia, obrigada, Cláudia. A Cláudia falando, meu filho usou por um período, porém não vi diferença, eu não entendi quase nada sobre tratar intestino e alimentação, mais para frente tento novamente, caramba, adorei seu comentário, é exatamente isso, Cláudia. Não quer dizer que você já começou a usar a cannabis de álcool, deu ruim, não quer dizer que lá na frente não vai ser bom, porque só trocou a ordem, a ordem correta, passo a passo correto, muitas pessoas não gostam quando eu falo passo a passo, porque parece que é algo fixo, né? Mas é uma sequência em mente para você ter uma trajetória, é tratar o básico primeiro, é comida, inflamação, neuroinflamação, infecção oportunista, distúrbios endócrinos, para depois, lá na frente, será que ainda é neuroinflamado? Por que adianta? Está neuroinflamado aqui, está neuroinflamado, não está mais neuroinflamado aqui, você deve gastar dinheiro aqui à toa, porque essa neuroinflamação vinha de todas essas causas anteriores, entendeu? Então gostei, gostei desse comentário, foi meio dia já, só em saber que uma pessoa já comentou isso, que é exatamente essa mensagem que eu quero passar para vocês, no uso do canabidiol. Ah, olha só que lindo, gente, o Lucas, olha só que lindo o Lucas falando, às vezes a gente quer se agradecer, já venho, admiro faz tempo, obrigado por destruir, nos deixar cada vez mais empoderados. Poxa, assim, até eu emociono. Obrigada a vocês, obrigada a vocês por vir, eu recebo tantas mensagens. Vocês que também mantêm de pé, porque não é fácil não estar na frente, trazendo informações, né? Ainda tem, assim, muita desconexão de informações, profissionais que não entendem muito bem, mas vocês que me mantêm aqui de frente, e eu também agradeço muito por todas as mensagens, por todo o carinho que eu recebo de vocês. Vamos lá. E olha quem chegou aqui, ei, 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 meu, meu filho. O que que foi, filhinho? Já veio aqui, tá de cueca, vai pra lá. Ó, olha só o que o Marcelo falou aqui, parabéns pelo lindo trabalho, Tchelle. Opa, obrigada. Ih! Olha só, o papai já resgatou. Parabéns pelo lindo trabalho, doutora Tchelle. Aqui começamos pelo básico, tratando com a alimentação, e já vimos grandes resultados. Agora vamos prosseguir com a nutrição e a suplementação. Olha, o papai aqui, olha, hoje os homens estão arrasando aqui, Lucas, Marcelo, obrigada, gente. Que é isso mesmo, tá? O trabalho, a jornada de empoderamento, a jornada, você vai iniciar com o seu filho autista, não vai ser de hoje pra amanhã, não vai ser de hoje pra daqui a um mês, um ano, dois. É uma jornada, um tempo, que você vai ter que passar ali, estudando, se empoderando, e os resultados, eles podem vir pra algumas pessoas um pouco mais rápido, pra outras demora mais, mas sempre em mente que tudo que a gente tem que ter, que tem que ter como objetivo para o nosso filho autista, é dignidade e qualidade de vida. Nada supera isso. eu quero que o meu filho tenha uma vida digna. Eu quero que ele vá pra terapia? Quero. Quero que ele vá muito pra terapia, mas sem dor. Mas sem querer bater a cabeça na parede, porque tá com dor de cabeça, podendo fazer um cocôzinho no vaso, sem diarreia. Então, é isso que eu quero. Então, os tratamentos se complementam, não são um exclui o outro. É isso que é importante também vocês entenderem. Obrigada pelo carinho, Marcelo. Vamos lá. Vamos ver. Olha só, a Luciana também falando aqui. Doutora Tchelle, aqui também o básico já foi feito. Nutrição na veia, isso mesmo. Agora vamos pro CBD na próxima etapa. Já estamos nessa jornada há dois anos estudando muito. Gente, olha só quando quando eu vejo essas mensagens. É isso mesmo, Luciana. É exatamente isso. Dois anos, pra até você conseguir utilizar um óleo. Então, não vai ser, às vezes, rápido. Então, pra algumas pessoas, vai ser um pouquinho mais rápido. Eu demorei muito tempo também pro meu filho começar a usar. Então, tenham paciência. Não entrem com o óleo na hora errada. Isso é muito importante. Obrigada. Isso. Olha só. Quando tentamos usar no passado, não deu muito certo. Estava junto com o Mirica. Mirica é o Piapuri, tá, gente? Também atua no sistema endocannabinoide. Isso não tem artigo nenhum, tá? Se sou eu que estou falando. Eu, Tchelle, falando. Na minha experiência, juntar canabidiol com o Piapuri não dá muito certo. Então, ou é um ou outro. Então, lembra o que eu falei da, 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 aquela sequência pra vocês? Então, eu preciso de um, de um plano pra aquele autista. Você observa ali no início que aquela criança tem um grande perfil inflamatório e eu não quero já começar com o uso do canabidiol. Uma opção pode ser o uso do Piapuri. Mas, sabendo que depois eu posso trocar. Usar os dois não, a meu ver, não dá muito certo. Eu sei que existem pessoas que dão. Eu, eu fico com medinho. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? Isso é experiência própria e também experiência da Luciana. Vamos lá. Naturopatia é vida. É isso mesmo. Poxa, obrigada a vocês, gente. Olha só que legal. A Regiane, eu já mudei a alimentação do meu filho, já faz dois meses, já vejo a diferença do comportamento sumiu estereotipias. É isso mesmo. Exatamente isso. Exatamente isso. Primeiro, tratar a alimentação. Depois, ir para os mais complexos. Tá bom, gente? Olha aqui, também, a Cassiane falando. Mais um, muito obrigada. Você faz um trabalho incrível. Te conheci faz um mês, mais ou menos, e na Semana do Autismo já aprendi demais e já coloquei em prática. Ai, gente, vou assinar o Outflix para eu ser a melhor mãe para ele. Ai, gente, vocês não falam assim não que eu choro. Obrigada, a Semana do Autismo foi incrível, foi maravilhosa e eu fico feliz demais em poder chegar no coração, nas casas das pessoas e trazer essa mensagem não só de esperança, mas também de mudança de vida. Isso que é o mais importante, que vocês mudarem a vida de vocês e mudando a sua vida ou só mudando o seu filho também. Então, não tem presente maior do que eu receber essas mensagens. Obrigada, gente. Obrigada mesmo de coração. Olha só, mais uma vez, eu vou deixar para vocês aqui, igual a Cassiane falou, quer conhecer o Outflix. O Outflix é como se fosse o meu filho. Tudo o que eu aprendi sobre o autismo está lá. Se vocês querem conhecer, vocês cliquem aqui. Agora está bem fácil de entrar e ser assinante. É R$29,90 por mês, é o máximo que eu consegui fazer para poder ajudar as pessoas. E eu falo isso com o coração aberto, com o coração cheio de gratidão. porque as mensagens que eu tenho recebido, os encontros, mensagens dos membros do Outflix, a resposta está sendo muito boa. Eu agradeço todos os membros também que estão aqui participando com a gente e já deixando para vocês que nós vamos ter essa aula sobre o canabidiol completinha lá na nossa série sobre cérebro. cérebro, tá bom? Eu vou mostrar até para vocês aqui, ó. Peraí. Deixa eu mostrar aonde vai ficar porque não entrou na apresentação. Peraí. Olha só. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês vão ver, ó. Olha só. Tá vendo? Esse é o site do Outflix. Então, vocês fizeram um login, entraram no campo desse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vocês vão clicar em acessar para achar onde vai estar o canabidiol, tá, gente? 20 aulas, tá vendo? Eu separei em série mesmo para parecer igual o... Opa, saiu tudo aqui do... Eu gravei em série mesmo para parecer com o Netflix. Então, tem série fatores genéticos da intestinal e vocês vão aí encontrarem o canabidiol. Vocês vão na série cérebro. Ó. Aí tem aqui modulação neurológica. Nananã, nananã, nananã. Ela vai estar aqui embaixo, ó. Canabidiol no autismo. Em breve. E é isso que eu vou trazer para vocês. A vitamina D, ela vai entrar nos suplementos e companhia. tá? Em breve. Então, ó. Era isso que eu tinha para trazer, para mostrar para vocês hoje. Agradeço mais uma vez a todos que participaram dessa transmissão. Vocês estão procurando também nutricionista, né? Ó. Nutricionista. Olha só, gente. Tem mais perguntas aqui. Eu já estava me despedindo. É isso aí mesmo. Olha só, Michelle. Não vou ter como não botar essa pergunta. A semana do autismo foi tudo de bom. Aprendi muito e agora não paro mais. Meu filho já está com três anos, mas estou confiante. Mas já está, não. Ainda está. Está muito novinho. Vambora, gente. Estou muito confiante. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Dá tempo, com certeza. Olha só. Olha que legal, a Maria Santos. Quando eu comecei em 2012, não haviam vídeos como agora, muito menos lives. Mas mesmo assim, pesquisei muito no Google e descobri muita coisa. Essas lives são uma bênção. Obrigada a você por estar aqui também, Maria. Muito obrigada. Olha só. O pessoal que está me perguntando sobre indicação de profissionais, eu vou estar aqui dentro do Outflix, também tem, vou mostrar aqui para vocês. Dentro do Outflix, também tem recomendação de profissionais, indicação de profissionais. Estão vendo aqui em cima? Vocês cliquem aqui. É a lista de profissionais. A gente está atualizando essa lista para colocar os profissionais que foram treinados por mim e por o doutor Rogério Rita. então está aqui a lista dividida por estado. Então é muito fácil também vocês irem lá. Tem médico, tem nutricionista, tem tudo. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Eu vou avisando vocês, quem não participa ainda também do canal do Telegram, quem está no canal do Telegram, recebe uns links e a programação mais cedo. Então participem do canal do Telegram. Deixa eu ver se dá para eu compartilhar aqui com vocês também o canal do Telegram. peraí. Olha só, o canal do Telegram, entrem no canal do Telegram. Deixa eu adicionar aqui, copiar o link. Ah, dá sim, link copiado. Vou botar aqui o link. Entrem no canal do Telegram que eu sempre coloco coisas novas lá, tá? E aí, no canal, vocês ficam sabendo da programação mais cedo, de qual vai ser a live, no que está vindo por aí, no Netflix. Então fiquem ligados também no canal do Telegram, se vocês querem participar, é só clicar aqui também. Tá bom? Então, essa semana está recheada de lives. Deixa eu ver aqui a programação dessa semana para eu já passar para vocês. Está no meu Instagram. Instagram Tiel. Olha lá. Deixa eu colocar aqui para vocês a programação. ó, aqui. Deixa eu compartilhar. Ó, essa é a programação. Então amanhã, amanhã não tem live, amanhã é o freestyle. Amanhã eu tiro folga e na quarta-feira eu vou fazer uma live com a Fernanda, meu filho tipo 1, vamos falar sobre diabetes, alimentação e autismo. Na quinta-feira eu vou fazer os primeiros, um webinário comigo, aqui nesse mesmo bate-canal, os primeiros passos do autismo. Na sexta-feira eu vou fazer uma live sobre síndrome de Down e autismo com a Tiziana. Gente, vai ser incrível com a nutricionista Tiziana, que ela é especialista nisso. No sábado vou fazer uma live sobre homeopatia e sistema digestivo com a Juliana, homeopatia integral. Então não percam, tá? Já anotaram aí? Não percam, tá? Deixa eu ocultar aqui. Cursos programados tem algumas coisas em pauta, ainda não. Por enquanto é o meu Outflix mesmo, meu filho, para vocês aprenderem sobre tudo. E assinem o Outflix. O Outflix nós temos encontros mensais, conteúdos exclusivos para os assinantes e vocês não vão se arrepender. Então, se arrepender tem sete dias ainda de garantia. Ainda tem isso. Olha só como foi uma mãe. Então, olha, na quinta-feira tem um webinário sobre os primeiros passos. Quem está chegando agora, não sabe, está meio perdido, não percam sobre os primeiros passos depois do diagnóstico de autismo. Tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero vocês, então, na quarta-feira com a Fernanda. Vamos falar sobre diabetes tipo 1, nutrição e autismo. Tá bom? Um beijo e até a próxima.